O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, decidiu arquivar o inquérito que apurava se procuradores da Lava Jato tentaram intimidar e investigar ilegalmente os ministros do tribunal. O inquérito foi instaurado por Martins em fevereiro do ano passado com base em diálogos obtidos por hackers na Operação Spoofing. Depois de o Supremo Tribunal Federal validar o acesso da defesa do ex-presidente Lula, as mensagens, os diálogos entre integrantes da Lava Jato se tornaram públicos. O episódio da divulgação das mensagens ficou popularmente conhecido como Vaza Jato. Vou abrir aspas aqui para o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Das informações prestadas pelas autoridades estatais, não se verifica a existência de indícios suficientes de autoria e também de materialidade de eventuais crimes, o que induz a convicção de que o arquivamento do presente inquérito é a medida que se impõe. O documento agora foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e também à Procuradoria Geral da República. A história da Vaza Jato acabou, Aguinaldo. Dallagnol e também Sérgio Moro comemoraram ontem, dizendo que agora a justiça está sendo feita. Eu acho que conseguiram manter a verdade dos fatos e o STJ caiu em si. Eu acho que a primeira vez nós tivemos com a Lava Jato políticos, grandes empresários, gente do colarinho branco chamado na prisão. E quem não estava gostando, deu um jeito de tentar melar essa situação. Ah, vazou, o juiz e o procurador foram parciais. Uma bobagem, né? O mérito deles, de todos que participaram, dos policiais, da procuradoria, da promotoria, do juizado, foram excelentes. Eu acho que deveria ter continuado com aquela mesma ênfase. Então, no mínimo, até por uma questão nacional, das pessoas verem o que realmente estava sendo feito pela justiça, em específico aqui do Paraná, o STJ recuou. Tweet quem, Ravael? Olha, todo mundo sabe, se conhece minimamente o processo penal. Nós sabemos que houve algumas situações dentro da Operação Lava Jato, que são controvérsias no seu procedimento. Mas também nesse quesito da Vasa Jato, que foi, de forma hackeada, trazido provas à baila. Trouxe aí para todo mundo identificar. Então, eu acho que tem seus vícios, tanto de um lado quanto do outro. E é claro que o STJ fez um bom trabalho no sentido de tirar fora da Operação Lava Jato. Então, eu acho que nós hoje, por mais que sabemos da circunstância de crimes de colarinho branco, que há, sim, privilégios para essas pessoas, para procuradores, juízes e também para políticos. Então, eu acho que isso deveria ser uma pauta de corrupção para ser combatida nessas eleições. Então, eu acho que seria muito interessante a gente debater sobre isso. Professor Jorge, um tweet para o senhor também nesse assunto. A apuração foi aberta em fevereiro do ano passado e foi aberta de ofício, Kim. Você sempre fala isso aí, né? Ou seja, sim, provocação da Procuradoria-Geral da República. E, na verdade, é uma vitória sobre algo também muito nebuloso, porque as mensagens foram vazadas pelo Glin. No entanto, sabe-se que seu conteúdo tem bomba. E, agora, a gente comemora porque elas não podem ser comprovadas. Foi essa a situação e aí, claro, o Moro e o Delaion vão comemorar. O que ocorreu também com o Lula. Pamela Bussolini, tweet. Paulo, eu acho que, por mais que essa investigação tenha sido arquivada, o maior prejuízo, com certeza, foi a publicação dessas mensagens. Eu acho que a penalidade maior foi essa mesmo. E aí a gente vê o poder da internet, o poder da mídia. Porque, uma vez que você lançou mão de conversas obtidas por hackers e jogou isso para o público, esse julgamento que houve em cima dessas mensagens, o conteúdo delas exposto, eu acho que foi a maior penalidade para esses procuradores. Então, acho que nada se compara, né? Porque, além de trazer um caráter duvidoso ali sobre o trabalho deles, ainda prejudicou o trabalho da própria operação. Então, eu acho que esse arquivamento, ele vem aí somar com tudo isso, mas o perjuízo maior mesmo foi a publicização dessas mensagens particulares. Né, tweet, para você também no assunto. Justiça sendo feita, né? Só que isso não retira, Pamela, a imparcialidade declarada pelo STF do juiz Moro. Vamos lá, Fernando Tupan, acabou o negócio da vaza jata, agora arquivado o processo. Vai, Fernando, tweet para você. Paulo Caetano, eu acho que todo mundo deve ser investigado. Eu, você, ministro, não tem ninguém assim acima da lei. Investigar, pode investigar. Se tiver alguma coisa, cadeia? Só isso, Paulo Caetano. Se o ministro pisou no tomate, se for do Supremo, se for do TST, do TJ, tem que responder. Nós não podemos ficar alisando a cabeça de todo mundo. Nós precisamos mesmo ter uma nação mais justa. Não tem como, eu não consigo entender, assim, coisas que acontecem nesse nosso país, sabe? Chegar a falar que o Moro, o Moro, quantas sentenças o Moro deu na Lava Jato? Pouca coisa, 8, 13, eu não me lembro. Foram 45. Para, professor, o Lula é culpado. O Lula, a Dilma, eles dois deveriam estar trancafiados ao lado desse pessoal ali em Bangu, junto lá com o Sérgio Cabral. Pelo amor de Deus, o que eles fizeram com a Petrobras é caso de polícia. Não dá para a gente aguentar pessoas assim. Cadeia para essas pessoas.